Arpédio e presente. Sabe por quê? Olha, presentear é muito gostoso, sempre vale a pena. E a gente mesmo também, né? É verdade. Você vai, tá passeando. Tudo para artigos de presente, utilidades domésticas, tudo você encontra aqui. Vai passeando, vai entrar no Arpédio, olha umas coisinhas, leva pra casa, pra você. É bom demais. E aqui o preço, gente, é sensacional. Essa cafeteira elétrica pra 12 cafés importada, R$ 14,80, Magda. Somente R$ 14,80. Super promoção. Meu Deus do céu, que preço maravilhoso. Não chega nem a R$ 15,00. Vem cá, Magda. Aqui, olha, essa luminária, R$ 28,80. Que barato. Tá esperando o quê, gente? Com dímer, gente. Não, tá esperando o quê pra mudar as coisas em casa? Dá uma iluminação perfeita. Muito legal. Vem cá, que eu tenho mais coisas pra te mostrar. Venha, venha. Olha, a loja é lotada de coisas. Aqui, esse jogo de jantar com 20 peças importado, R$ 19,80. Várias decorações, 20 peças, 4 peças de cada item. Olha aí quantas são diferentes. Que gostoso, hein? Tá com prato lascado. Ai, que horror, prato lascado. Gente, coisa horrorosa. Tem uma mesa bonita. Pode, né? Com esse preço, pelo amor de Deus. R$ 19,80. Esse prato pra bolo, gente, olha que graça, R$ 2,90. Isso é uma palhaçada. E essa belezinha. E essa bombonhé. Olha que graça, gente. R$ 1,50? R$ 1,50. Magda, você está literalmente louquinha da Silva. É pra enlouquecer. Pirou, pirou, pirou. Três endereços pra você. Essas lojas lotadas de coisa boa e barata. Rua Doutor César, 364 em Santana. Avenida Ibijaú, 234 aqui em Moema. E Rua Tutóia, 489. Qual que é a informação? No Paraíso. Rua Tutóia, no Paraíso, 489. Qual que é a informação? 542-3119. Abrimos todos os domingos, das 10 às 18 horas. E das três lojas? As três lojas, todas abertas. Chega de falar que eu vou comprar. Vamos usar as coisas, gente. E eu vou perder? Eu sou boba. Muitas promoções.